Oi! É, então não é uma coisa que tá comenta dele, é o... ...é o... ...é o... ...é o... ...é o... ...alessandra, vamos, você quer ir lá. Você gosta, né? Eu gosto. A pessoa fica perguntando se você gosta, não, se você gosta. É mesmo, né? Mas eu te falo, você não gosta de comer carne? É bom! Ai, meu filho! Ai, meu filho! Ai, meu filho! Você merece! Aqui, tá aqui, tá escrito Nova Casa Liga ... ... ... ... E o Sérgio Anubi? Já tá aqui... Não, mentira, sou essa menina... Então vamos pra lá? Então vamos... Hoje vamos tirar tudo e isso. Mãe, você vai fazer batata frita? Nossa, que menina. Oi, kid. Essa menina tá bugada? Ela é um hacker. Vou tentar falar assim. Hoje vou tentar falar assim, eu não, eu, Brasil, não. Sim. Sempre falavam pela mãe que política não era coisa pra mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nunca tinha roubar. Meu primeiro ponto foi o suficiente. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher no estado. Eu quero viver na política, sem ataques, sem violência de gente. Cadê esse H? H não, é. Juntas podemos mudar a história. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O novo Coristina de Congeste tem forte poder descongestionante. Sabe o que você vai pegar? É muito rápido e contra a varice... Brasil e... Ah, eu já tô com medo. Coristina de Congeste. Ô, garoto. A seleção brasileira, a masculina vai entrar em campo... Ah, eu tava brincando. Essa garota aqui, ó. Tá toda bugada. Essa daqui, ó. Eu acho que ela é uma hack. Olha isso. Ela tá falando... Eu vi uma hora que ela até falou... Um, sete, um... É... Quer dizer, B... Ela falou um negócio aqui, gente. H... W... H... A... T... S... Eu já tô ficando com medo dela. Ela tá falando coisa com coisa que o... Que o... Quer dizer, o Brookhaven nem tá conseguindo fazer, né? Essa garota tá muito doida. Gente, eu já tô ficando com medo. É... Olha... Ah, essa menina tá doida. Do nada! Uma bomba estourou. Eu tô ficando com medo. Bora seguir essa menina. Gente, sem querer eu perdi a menina. A menina não tá aqui. A menina tá ali. Eu tô ficando com medo, sim. Eu tô ficando com medo, sim. Gente, esse vídeo É só um vídeo comum Só que eu vou ficar um pouco aqui Porque essa menina tá me dando medo Toda hora Teve uma hora que ela falou Ah Um R7 E ficou bugando Meu celular Então não vou jogar Então vou ficando por aqui Tá